Olá, me chamo Paola Botelho Martins, tenho 29 anos e fui uma das contempladas no edital Curto Afirmativo de 2012. Antes o meu projeto, o nosso projeto se chamava Os Filhos Dele, mas no decorrer do processo de produção a gente transformou o nome do filme em sagrado. A gente pensou que seria mais interessante para a temática do filme, que aborda a história de duas mulheres negras, uma do Maranhão e outra do Rio Grande do Sul, duas mães de santo. Seria mais interessante colocar o nome desse filme sagrado, porque ao contarem as suas histórias, essas mulheres de alguma forma dizem como o sagrado se manifesta dentro da religião de matriz africana. É um filme documentário, é um curta-metragem, mas não é um formato de documentário convencional. Ele busca de uma maneira poética, por meio de imagens muito poéticas, que te dá um tempo bem grande, assim, de alguma forma, enquanto assiste o filme para pensar, quem são essas mulheres dentro da nossa sociedade, que sagrado é esse que existe dentro dessa religião, e fazer com que quem assista pense a respeito. A gente não tem a intenção nenhuma de dizer o que a pessoa tem que pensar, a gente tem a intenção de fazê-la refletir a respeito, e se realmente deve, de alguma forma, demonizá-la ou não, mas isso é realmente uma coisa que só quem assiste, e só quem assistir vai ter a oportunidade de fazer essa reflexão. E essa oportunidade que a gente teve de fazer esse filme, para a gente foi fantástica. Nós fizemos este projeto com muito carinho, é uma proposta minha e do diretor do filme, o Milton. A gente construiu esse filme, foi envolvido a equipe com a proposta da temática, a equipe abraçou. Foi um filme desafiador de ser feito, pelo fato de ter sido gravado em dois estados, de alguma forma nós fizemos dois filmes diferentes, para transformar em... Tivemos equipe nos dois estados, e organizar esse processo não foi fácil, mas foi muito prazeroso, porque as pessoas realmente se identificavam. As duas mães de santo nunca se viram, vão se conhecer agora, em dezembro, dia 4, no lançamento que vai acontecer em São Luís, daqui a pouco a gente vai começar a divulgar o material. E elas estão super ansiosas a se conhecer, porque uma tem um tambor de batuque, outra tem um tambor de mina. E são mulheres, como muitas mães de santo, são demonizadas, e no filme elas mostram duas pessoas comuns, como qualquer pessoa, né? Que existe nesse planeta. E a gente teve uma honra muito grande em ter tido essa oportunidade de fazer esse filme. Também foi desafiador pelo fato de, quando o nosso filme foi selecionado, logo em seguida houve o embargo do edital, e foi pagado por um juiz maranhense, e nós somos maranhenses, e foi muito doído, foi muito difícil ouvir mais uma vez da sociedade que nós não temos direitos, que a gente não pode, sabe? Que a gente não tinha condições, e vale ressaltar que nesse edital a gente ganhou em primeiro lugar em todo o Brasil. E a gente estava vivendo um momento muito difícil, de autoestima muito baixa, porque sair do teu estado, sair do Maranhão, em busca de um sonho de viver de produção audiovisual, nesse país que segrega o negro, pobre e o nordestino, é muito difícil. Vocês devem imaginar quantos nãos nós ouvimos, nós também ouvimos muitos sims, como pessoas que nos ajudaram a organizar os projetos, mas ali eu vi de um juiz do nosso estado, mais uma vez, que a gente não podia, foi doloroso, sabe? E a gente, naquele momento, quando a gente ganhou em primeiro lugar, a gente não queria, não tinha intenção nenhuma, mas quando aconteceu, foi um processo de construção de autoestima nossa, tão forte, que por mais que a gente já trabalhasse no setor, já tivesse que nos alguns filmes, tivesse nos... Engraçado que no dia que foi lançado a edital, a gente criou a nossa produtora, e foi uma coincidência muito grande, porque não foi a intenção, assim, ainda a gente sentia que, de alguma forma, a gente estava no caminho, internamente a gente sabia disso, mas externamente as pessoas, às vezes, não diziam isso para a gente, não apoiavam, e ter ganho esse edital foi um processo de autoestima, e de fazer com que a gente acreditasse na gente, e dissesse, sim, nós realmente podemos, nós podemos buscar, a gente pode viver nessa produção audiovisual nesse país, que é tão difícil, seja pessoa negra ou não, é muito difícil você conseguir um lugar nessa produção audiovisual brasileira, e, nossa, assim, eu digo que o Curto Afirmativo foi o edital da autoestima, para mim, foi o edital da autoestima, e que depois, que saiu esse resultado, deu uma força para a gente muito grande, continuar trabalhando, e a gente continua no mercado, lógico, a gente ainda tem muito que aprender, muito que entender, muito que estudar, e muito que viver, e assim, eu desejo vida longa ao Curto Afirmativo, agradeço a oportunidade que me deram, e principalmente, a oportunidade de eu reorganizar e retomar essa autoestima que estava tão baixa naquela época, e, assim, a gente vive um constante desafio de se autoafirmar nesse país, e a gente tem que auxiliar por meio do audiovisual, nós vivemos num país extremamente audiovisual, e esse audiovisual pode ajudar as pessoas, sejam elas descendentes de negros ou não, mas que a gente possa trabalhar com respeito à diversidade, que eu acho que é isso que é a nossa missão, e eu só tenho a agradecer a toda a minha ancestralidade, principalmente, aquelas pessoas que lutaram para que editais como esses acontecerem, como os Osbu, como o Grande Otelo, que na sua trajetória também vai trabalhando isso, como a Lei 10.639, agradeço, nossa, todas as pessoas que fizeram parte historicamente dessa oportunidade que a gente está tendo, e peço ao xalá que a gente possa continuar abrindo caminhos para outros que vão vir, né, a Petrolília Beatriz, e como diz a Marcha das Mulheres Negras, um sobe e puxa o outro. Um beijo, e até mais. Obrigada. Obrigada.